O que o curso Ashuini Ayurveda oferece para a gente no nosso dia a dia, além de um processo de implementar a rotina e saber um Ayurveda que tenha um foco em fazer com que na prática a coisa funcione? Bom, uma das coisas que a gente gosta muito do Ashuini Ayurveda é o espírito de comunidade, onde você não está só fazendo aula com o professor, você está fazendo uma turma que fica envolvida no seu processo pessoal, ajudando você a estudar junto de pessoas que estão relativamente no seu nível. No Ashuini Ayurveda a gente tem duas horas de encontro por semana e essa regularidade semanal é um diferencial, a gente faz com que todo dia as pessoas estejam comunicando pelo WhatsApp ou pelo que for, como é que elas estão estudando, como é que elas estão se sentindo, como é que está impactando o que estudou durante a semana. A gente tem uma biblioteca que é de, digamos assim, acesso exclusivo para as pessoas que fazem Ashuini com a gente, não a física que a gente tem aqui e eventualmente uma pessoa pode vir e ver, mas a virtual, onde a gente separa alguns textos que ficam disponíveis para as pessoas poderem acessar. A gente também tem um monte de playlist, no caso do módulo 1 do Ashuini são 27 playlists exclusivas para fazer com que você navegue no oceano namastístico de vídeos e principalmente transforme conhecimento, porque informação é uma coisa que tem no YouTube à vontade, não só do Thiago Namastê, mas também informação para o conhecimento e esse é o processo de aprendizado que o Ashuini oferece. Porque muitas pessoas ficam falando, ah Namastê, eu já assisto teus vídeos há dois anos, três anos e tal, mas eu ainda não consigo ajeitar minha rotina, eu fico com muita dúvida, porque o objetivo da gente com o Ashuini é justamente permitir você se empoderar do Ayurveda para além do Ayurveda da informação, para o Ayurveda do conhecimento e para o Ayurveda da prática. Nossa, agora o nosso sol nasceu para valer. Namastê, pessoal.